Olá, muito boa tarde a você. Chegou o grande dia da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e dois dos seus ministros mais próximos. A quarta-feira promete ser longa. Vamos entender passo a passo o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, direto com Renata Dourado. Boa tarde, Renata, já está com a gente por aqui. Uma sessão que promete ser bastante longa. É, promete, Rodrigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aí nos acompanhando. A sessão mesmo começou com 50 minutos de atraso, quando teve ali um quórum mínimo de 51 deputados. Aí começou com o relator Bonifácio de Andrada apresentando os seus argumentos, as suas justificativas. A gente lembra aqui que no relatório dele ele pede o arquivamento dessa denúncia contra o presidente Michel Temer. Então ele diz que a denúncia é uma denúncia mentirosa, que não tem provas, não tem documentos que comprovem a participação aí do presidente Michel Temer, tanto na questão da organização criminosa, quanto na tentativa de obstruir a justiça, de atrapalhar as investigações. Diz também que o procurador-geral da República, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, agiu por questões políticas e que tinha o objetivo claro de afastar o presidente Michel Temer. Em seguida, foi a vez dos advogados também apresentarem os seus argumentos. Cada um teve aí um prazo de 25 minutos para poder falar. Não usaram esse tempo todo, mas também apresentaram os seus argumentos, defendendo aí tanto o presidente Michel Temer quanto os ministros Eliseu Padilha e Moira Franco. A partir daí, iniciou-se, foi aberto aí para que cada deputado inscrito pudesse de fato apresentar os seus argumentos. Cada deputado tem cinco minutos para falar e é exatamente isso que está acontecendo agora. Então nós vamos ao vivo ver essas imagens. Então os deputados estão aí apresentando as suas justificativas, apresentando os seus argumentos. Só que há um porém, a grande dúvida é que horas que essa sessão vai começar. Por quê? Porque para a votação, aliás, não a sessão, a sessão já começou. A votação começar é necessário um quórum mínimo de 342 deputados. E o que está acontecendo? A oposição está obstruindo, ou seja, eles não estão marcando presença. Nesse momento agora, nós temos na casa 355 deputados. No entanto, na sessão, nós temos 267 deputados. Número, portanto, insuficiente para iniciar a votação em si. E essa votação, como a gente disse, só pode ser iniciada quando tiver esse quórum mínimo de 342 deputados. A oposição está fazendo aí o papel dela. Sabe que não vai ter o número suficiente de votos para conseguir barrar essa denúncia. Então está fazendo esse papel de obstruir. Por isso que essa é a sua pergunta e a resposta é exatamente essa. Não se sabe que horas que vai começar, nem muito ao menos que horas que vai terminar essa sessão, exatamente por conta disso. Porque a oposição não está marcando presença, quer adiar aí para outro dia, ou até para mais tarde mesmo, ter um horário nobre aí, para que todos os brasileiros possam acompanhar também essa sessão. E ter um desgaste maior com relação àqueles deputados que se posicionarem favoráveis ao presidente Michel Temer. Ontem foi mais um dia aí que o presidente Michel Temer participou de um jantar. Falava-se até que era um jantar de comemoração, mas eles não quiseram colocar isso como comemoração, mas de articulação política também. Quem acompanhou tudo foi o nosso repórter Alex Gusmão, que preparou uma reportagem para a gente. Nós vamos ver agora. Um a um os deputados foram chegando. O anfitrião, deputado Fábio Ramalho, garantiu que não era uma comemoração antecipada da vitória. Uma questão de amanhã a gente ter uma serenidade, ter um compromisso com o país, tá? E um respeito também com todo o parlamentar, que por um acaso divergir da gente. O presidente Michel Temer foi um dos últimos a chegar. Sorridente, ele parou para posar ao lado do anfitrião. Enquanto esperava o elevador, demonstrou otimismo. Na sequência, chegou o chefe da Casa Civil, que também é alvo na ação. No cardápio, comida mineira, galinhada, feijão tropeiro, torresmo, costelinha de porco. Meio pesado para a noite, mas os convidados não estão preocupados com digestão. O motivo é a tranquilidade na vitória, tida como certa pelos governistas. O difícil é prever o placar. Quatro deputados do PSB, que está fazendo oposição a Temer, pediram desfiliação do partido e devem engrossar os votos favoráveis ao presidente. Para os governistas, não há sinais de preocupação, nem mesmo quando a oposição acusa o Palácio do Planalto de usar a liberação de emendas para comprar votos. O Zeca do PT, o Vanderlobet do PT e o Dagoberdo Nogueira do PDT liberaram mais emendas do que eu. Então, para vocês verem que isso é uma hipocrisia, e eu lhe repito, só vou discutir isso quando algum parlamentar da oposição chega aqui batendo o peito. As emendas são coisas ruins, as emendas são nefastas e eu abro mão das minhas. Com o quórum baixíssimo, a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foi lida em plenário nesta terça. A véspera da votação foi dedicada às articulações. O presidente Temer sancionou a lei do refis. O parcelamento de dívidas com a Receita Federal, com descontos de juros e multas, é visto como uma medida para agradar aos aliados, que além de parlamentares, são empresários e serão beneficiados com abatimento de dívidas. O ministro da Fazenda, que defendia descontos menores no refis, agora conta com as reformas tributária e da Previdência para reduzir o déficit no orçamento. E hoje, Temer passa o dia no Planalto. E é para lá que vamos agora, ao vivo, com o repórter Caê Messina, já está de prontidão no Palácio Planalto. O presidente está acompanhando pela televisão a sessão, Caê. Boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Boa tarde a você. Boa tarde a todos acompanhando pela televisão e também acompanhando praticamente em tempo real. Os telefonemas aqui do Palácio do Planalto rumo ao Congresso Nacional não param o primeiro objetivo dos governistas e dos ministros da articulação política é garantir quórum para, então, que a sessão possa começar. Alguns apelos aqui do Palácio do Planalto têm sido no seguinte sentido. Olha, deputado, o senhor vai lá, o senhor marca a presença e depois o senhor vai embora. Não precisa necessariamente votar a favor do governo, não. A intenção aqui do Palácio do Planalto é já liquidar a fatura ainda hoje para que, a partir de amanhã, possa, então, começar aí uma sessão de página virada que, por parte dos governistas, a ideia é começar a tocar projetos importantes para a recuperação econômica do Brasil, como, por exemplo, as reformas constitucionais da Previdência e Tributária, além dos projetos do ajuste fiscal. Claro, o governo tem expectativa de vitória, mas o grande objetivo agora, além de garantir o quórum, é descer do salto alto. Muitos parlamentares têm dito, ah, o governo vai ganhar de qualquer jeito, não preciso registrar presença, não preciso votar a favor, não. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, tem dito justamente o contrário. Olha, é importante que o governo dê uma mensagem de força, neste momento, não só aos parlamentares do Congresso, mas, principalmente, ao mercado financeiro. A ideia é mostrar que o governo tem credibilidade e, principalmente, governabilidade de agora em diante. A Casa Civil continua a estimar os votos aí entre 260 e 270, trata-se de uma expectativa bastante otimista, já que os próprios líderes aliados falam em algo próximo, entre 238 e 242 votos. Obrigado, Caia Messina. Continua acompanhando a movimentação no Palácio Planalto. Cláudio Humberto, todo mundo de calculador na mão, e essa briga pelo quórum. É, exatamente. Olha, há, inclusive, expectativas ou estimativas ainda mais otimistas do que essa que, brilhantemente, o nosso Caia Messina expôs. O ministro da Casa Civil, por exemplo, que é especialista em votações, ele costuma acertar, incrivelmente, na mosca, quando se trata de estimativas desse tipo, ele espera obter até 10 votos a mais do que na primeira votação, que foram 263 votos favoráveis ao presidente, na primeira denúncia, foram 263 votos favoráveis ao presidente Michel Temer. E agora, como a gente, a Renata, observou, já são, neste momento, 267 votos, ou deputados, dando quórum a essa sessão, já agora. Isso pode ser um indício de que esse número apontado pelo Palácio do Planalto, superior, bem superior aos 263 da primeira votação, tem chance de se confirmar. O grande desafio, de fato, é o quórum. É colocar 342 deputados no plenário. E nenhuma das forças, nem a situação, nem a oposição, tem esse número. Em pleno racionamento, a Polícia Militar flagrou duas captações irregulares de água aqui no DF. Em Ceilândia, dois homens perfuraram um poço artesiano. Em Braslândia, foram encontradas duas estruturas que tiravam água de um córrego. Veja só. A Polícia Militar Ambiental foi surpreendida com uma captação de água irregular em duas fazendas vizinhas, no Ingra 6, em Braslândia. Os fazendeiros usavam a água de um córrego para irrigação de hortaliças. O córrego deságua no ribeirão Guariroba, que envia água para a barragem do Descoberto. Nas imagens feitas pela PM, é possível ver que os homens furaram um poço com mais de um metro de profundidade e instalaram uma bomba para puxar a água. No outro caso, no núcleo rural Boa Esperança, em Ceilândia, a equipe do Batalhão Ambiental recebeu uma denúncia e, ao chegar ao local, encontrou este caminhão contratado para fazer a perfuração de um poço artesiano sem licença ou autorização dos órgãos ambientais. Os quatro homens vão responder por crime ambiental. O racionamento de dois dias segue sem data para começar. Ontem, a Caesb enviou uma proposta de calendário para a DASA, mas o órgão devolveu o documento pedindo novas informações antes de aprovar o novo plano. Enquanto isso, a situação do Descoberto só piora. O reservatório amanheceu em 8,7% e não há previsão de chuva forte para os próximos dias. Hoje estão sem água Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Lago Sul, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e a comunidade Bananal, na Fercal. Também estão sem água os moradores dos bairros São Bartolomeu, Morro Azul, Oeste e Centro, em Braslândia. E a seguir, levantamento mostra que Vicente Pires tem mais de 700 construções irregulares. O Bande Cidade volta já.